A segurança do espaço aéreo brasileiro está garantida para os Jogos Rio 2016. Mais de 15 mil militares e 80 aeronaves da Força Aérea vão intensificar o gerenciamento do tráfego aéreo durante as Olimpíadas. Até o dia 19 de setembro, além do Rio de Janeiro, algumas cidades que vão sediar as partidas de futebol vão sofrer restrições. Zonas chamadas de áreas brancas, amarelas e vermelhas vão determinar onde cada tipo de voo poderá ser feito. Esta é a chamada sala de decisão, onde oficiais da Força Aérea acompanham a movimentação dos voos no país inteiro. É aqui que são tomadas decisões importantes, como por exemplo o momento de interceptar uma aeronave. Todos os passos são cumpridos rigorosamente. Então o primeiro é o reconhecimento à distância, onde a gente vai identificar a aeronave de quem se trata. A partir do momento que ela é identificada, nós fazemos, caso seja de interesse da Defesa Aérea, fazemos uma modificação de rota, depois de interrogá-la, para que ela saia daquela região onde ela não deve permanecer em função das zonas de exclusão. Caso ela não obedeça as ordens da Defesa Aérea, ela pode ser submetida a um tiro de aviso. Esse tiro de aviso que consiste em quê? Um tiro lateral, onde ela vai visualizar que deve obedecer à Defesa Aérea. Caso isso não ocorra, ela pode ser submetida a um tiro de detenção.